Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Agora, desta vez, é a minha vez de cortar a garrafa. Já estou com ela aqui para fazer um copo. Deixa eu mostrar uma que eu já cortei. Está aqui na mesa. Ainda não fiz o acabamento. A luva é só uma mídia de proteção. Agora vamos... Vou pedir agora para o cameramen segurar a câmera para mim. Vamos ver como eu vou me sair aqui. Como eu consegui? É mais lento para ver se pega você. Não precisa me falar, não. Se continuar assim, vamos ter bastante copo aqui na regional. Vou colocar um extra de alívio. Pronto. Mais um copo saindo. Aí pessoal, mais um copo. Maravilha. E agora você pode só dar o acabamento. Valeu pessoal, até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá.